É, tem bastante pergunta aqui sobre a galera da mansão, assim, então, a gente já ouviu aqui a versão do cremosinho sobre a parada que teve entre vocês, mas a galera perguntou aqui ainda sobre a treta aí que rolou com o cremosinho. Você ligou no dia, não ligou aqui? Ligou no cremosinho. Ao vivasso. Então a galera quer saber a sua versão aí dos fatos. Cara, igual eu te falei, depois que você aprende que o instinto das pessoas é o ser humano, você acaba meio que, é isso, macha, né? E o cremosinho foi uma pessoa que chegou até a gente sem nada, pô. É mesmo? Zero, 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 800. Era um moleque. Aí eu passei uma fase na mansão Manoma muito foda, que foi o final da pandemia, conteúdo não batendo nada, e no momento minha principal renda era YouTube. Eu falei, cara, eu vou falir. É mesmo, você chegou a pensar nisso? E eu não sei, não pedi ajuda pra ninguém. Poderia ter mandado mensagem pro cremosinho, pô, vem me ajudar aqui, que eu venho trazer um conteúdo, né? Porque ele tava no hype fudido. Ele e outras pessoas também estavam no hype fudido, eu olhei pro lado e me vi só. Cara, pra onde eu vou? O que que eu faço? Vou fechar essa porra. Puta. E ficou só esse remorso de que na época que ele frequentava a mansão, no finalzinho, ele tava vendo como ponte aérea. Então, ele vinha hoje porque tinha SBT, passava três dias e ia embora. Sei. E aí começou a avançar record, passava um dia e ia embora. Teve um dia que ele tinha uma festa da doutora e ficou meia hora e foi embora. Aí eu falei, pô, aí eu surtei também, bloqueei e não foi nada muito sério não, não teve treta também não. Só quis ficar afastado um tempo. É, tô lá, tô na minha. Mas hoje em dia como tá? Tô na minha, tô na minha. Eu briguei com o meu cachorro esses dias. Tô brigado com o meu cachorro. Como chama esse cachorro? Bebê. Bebê? Tô um ano com ele brigado já porque um dia eu fui dar alimento pra ele e ele rosnou pra mim. E, tipo, eu fiquei, pô, é um botei esse, ele me pega e ele me mata, né? Nossa. E desde então eu sou pouca ideia com ele. Acabou o carinha? Acabou o carinha. Briguei com o meu cachorro, então eu sou muito sentimental. Mas você chegou a trocar uma ideia com ele, cara? Com quem? Com o seu cachorro. Ele sabe por que falar. Eu tento, mas o problema é que ele só obedecia a minha mãe, né? Tem esse lado também. Ah, é, tem esse lado também. É, mano. Então eu entendo um pouco ele, mas... Tem esse lado também, né? Tem esse lado, cara. Mas aí o cachorro tá lá, eu tô aqui, por isso que eu tô meio chateado. O macho alfa era sua mãe, né, pra ele. Cara, literalmente, ele só obedecia a ela. Cara, que doido isso. Tô um pouco chateado. Tem uma coisa animal, né? De ele... Ele tem uma... Ah, é a questão da comida, né? Minha mãe dava comida, tratava ele bem. Não era nem que ela era romântica ou carinhosa. Dava comida, pronto, né? Tirou comida. Quem que dá comida pra tu? É minha mãe, então ela é a pica do bagulho. Isso, entendi. Então não tem remorso e cremazinho, não, pô. É a vida que segue. Cada um tem... É uma fase. Quero que ele cresça cada vez mais. Que ele consiga cada vez mais. Mas lá, ele ficou muito ligado ao Mansão Maromba, né, naquela época. Então, eu sou ligado a ele e ele é a mim. Onde eu vou, a galera fala, pô, e o cremazinho. Na época, onde ele vai, eu põe a Mansão Maromba e o Toguro, né? Então, a Toguro e o cremazinho é uma potência muito forte. Total. Muito forte. Logo menos a gente tá junto aí. Contou da Elisa, né? Foi da Elisa? Elisa foi lá. A gente uniu muita gente. Muita gente. Conectou muita gente. Conectou Kevin com o Livinho, com os caras, era tretado. A gente fez um... Mansão Maromba uniu tudo pelo lado Love Story lá, né? Eu tava produzindo com o cremazinho, acho que tem que ter esse momento dele evoluir sozinho também. Da gente evoluir sozinho e depois se unir.